E aí pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, Zordon está tentando salvar o mundo em Power Rangers. Eu assisti e quero dizer a vocês a minha opinião sobre o filme. Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal. É cara, Power Rangers não foi tudo o que devia ter sido, pelo menos essa é a minha opinião. Então, lembrando, o que é dito aqui é uma opinião minha, a opinião de vocês, eu quero que fique aqui nos comentários pra gente ter uma discussão e conversar sobre isso. Mas, o que é que eu achei? Achei o seguinte, que o filme foi buscar a base da série original e mostrou como se a série tivesse sido visto pelo ponto de vista de uma criança, muito colorido, muito exagerado, cheio de clichês e com uma base única. Os heróis vêm, se transformam, pegam seus poderes, salvam a terra e tudo volta ao normal. Pois é, então, quem assistiu teve a sensação de que a história foi contada agora por um adulto, com atons mais sombrios, com as coisas mais introspectivas e tal. E foi inserido conflitos próprios de cada personagem, o atleta, o brigão, a estranha, o esquisito e também a patricinha, né? E em alguns momentos o filme fica bem desconfortável porque ele fica desconexo, as piadas não estão muito conectadas com a ação e tudo mais. E deixa um pouco da história dos heróis e salvar o mundo de lado, pra resolver questões do relacionamento e do autoconhecimento dos personagens. É tipo assim, você só vai virar herói quando você se resolver no seu íntimo. E como se essa coisa do herói e de ser confrontado com o poder, ela tivesse única e exclusivamente ligada à resolução pessoal, ao amadurecimento desses jovens, entendeu? Então, o filme é bom, dá pra você ir pro cinema, mas eu quero que se tiver o próximo, porque ele deixa gancho pra o próximo e pelo que eu percebi ele vai ser um sucesso, sim. E pode ter o próximo, sim. Tem até muito pano pra manga pra esse próximo e vai ter um público muito grande. E se tiver o próximo, eu quero um pouco mais dos heróis que eu conheci na infância. Eu quero um pouco mais dos Power Rangers que eu vi na série. Eu quero isso, entendeu? Não tanto conflitos internos. É bom ter, é bom, enriquece o filme e tudo mais. Só que ficou, tipo, três filmes num só, em que você vê a questão do conflito interno dos heróis, o heroísmo e a ação, e as piadas e o humor. Você vê uma coisa meio espalhada. Lógico, tem gente que não vai pra ver esse tipo de coisa no cinema e vai gostar do que tá vendo ali. Vai ver uma ótima sessão pipoca pra amigos e famílias. Mas pra quem gosta da série, quem acompanhou os personagens, quem acompanhou os heróis, vai sentir um pouco esse desconforto. Mas quero ver a sua opinião, quero que ela esteja aqui embaixo pra gente conversar em um outro vídeo ou até em uma live. curte, compartilha, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação enquanto tiver vídeo novo. Quase que eu não falo. Até a próxima, tchau! E continuaremos sempre na hora de mofar. Continua amando esses heróis e sou super fã de Power Rangers até o resto da minha vida. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho